E uma boa notícia para o mercado de trabalho brasileiro, tem crescido o número de idosos empregados. E a maioria ainda atua na informalidade, mas muitas empresas vêm abrindo agora vagas com carteira assinada para os candidatos com 60 anos ou mais. Bom dia, bom dia. Seu Antônio chega pontualmente no emprego às 7h30 da manhã. Ele tem 70 anos e se aposentou às 5h, mas nem pensa e nem pode parar de trabalhar. Muita gente que está aposentada necessita. E muitos não têm como trabalhar. Um salário mínimo de aposentadoria não dá. Com base em informações do IBGE, o SEAD, a Fundação de Análise de Dados de São Paulo, fez um estudo que mostra que o Brasil tem hoje mais de 7 milhões e meio de trabalhadores com o perfil de seu Antônio. Ou seja, com mais de 60 anos. A pesquisa inédita envolvendo a última década mostra um acréscimo de 727 mil pessoas nessa faixa etária nesse período. Outro dado, mais de 70% atuam na informalidade. O Estado de São Paulo tem a maioria dos idosos ocupados, 2 milhões. Um dos responsáveis pela pesquisa explica esse cenário. Nós estamos vivendo mais e as pessoas estão ficando mais tempo no mercado de trabalho porque estão tendo uma vida mais longeva. Com o envelhecimento da população, as empresas têm contribuído para incluir os mais experientes no mercado de trabalho. Nesta rede atacadista, na Grande São Paulo, um programa foi criado para contratar profissionais com mais de 60 anos. Já são 135 e eles estão em todas as áreas. Não basta ser só uma questão competitiva, uma questão de necessidade. Então, se a gente não mudar a forma de contratar, a forma de receber essas pessoas, preparar esse ambiente, nós vamos perder força de trabalho. Aos 60 anos, seu Robélio, no meio dos mais jovens, aprende, ensina e se reinventa. Na verdade, a gente precisa, obviamente, do trabalho, da subsistência da família, mas também tem um fator motivacional. Você está produzindo como se fosse uma medicação, você só faz bem.